Muito bem, você chegou nesse vídeo porque você precisa entender melhor a filosofia e o pensamento dos contratualistas dentro do contexto da filosofia política. Então, nesse vídeo eu vou te entregar os conceitos que abarcam os três principais pensadores e também vou entregar de bônus para vocês conceitos específicos de cada um deles. Então, bora lá! Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Como eu falei para vocês, mais um vídeo de conceitos introdutórios. Dessa vez não há um único pensador, também nem há uma escola exatamente, mas há um problema que se chama o problema dos contratualistas na Idade Moderna Filosofia. Por que é um problema? Porque três pensadores principais, a gente vai falar aqui do Hobbes, do Rousseau e do John Locke, esses três pensadores, eles se debruçaram em torno de uma mesma questão, que é a questão de o porquê nós, como seres humanos, precisamos ou não, né? Aqui está a questão também, nos reunir em torno de uma sociedade. Quer dizer, em torno não, porque nós nos reunimos como sociedade e porque nós precisamos ou não também, né, do Estado. É justamente essa discussão que a gente vai fazer aqui hoje e vamos começar, como eu falei para vocês, com conceitos que vão abarcar os três pensadores. Mas antes, obviamente, já vou deixar aqui no começo aquele pedido para vocês, curta esse vídeo. Ajude o canal a crescer, a expandir o trabalho e também a ser mais conhecido por mais pessoas que gostam de filosofia. Então, para isso, você pode curtir. Também não se esqueça de compartilhar com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. E mais, veja se você já está inscrito nesse canal maravilhoso de filosofia aqui na internet, que faz conteúdo há tantos anos. Mais do que isso também, conhecer tudo o que a gente faz, além de vídeo, tem muita coisa, lá no nosso site filosofares.com.br e adorei o canal, gosto do seu trabalho, quero ajudar com muito pouco, muito pouco mesmo, você pode começar a contribuir com o nosso trabalho clicando aqui embaixo no botãozinho Seja Membro. Muito bem, a gente vai começar pela estrutura do pensamento. Para esses três pensadores, houveram dois momentos, assim, que estruturaram o desenvolvimento da organização humana, tá? Primeiro, um momento em que não houve essa organização, que eles chamam de Estado de Natureza, e um momento em que passou a existir essa organização, que a gente chama de sociedade, que é o momento em que se estipula o contrato social. Esses são conceitos importantes. Também, mais um conceito que eu vou abordar aqui para ligar esses dois, que é o conceito de liberdade. É por liberdade, ou pela limitação dela, ou pelo excesso dela, que se passa de um Estado para o outro, tá bom? Então vamos agora, primeiro, entender o que é Estado de Natureza. Como eu falei, o Estado de Natureza, na filosofia moral, política, na religião, nas teorias ali que surgem, principalmente na Idade Moderna, é a vida hipotética das pessoas antes da existência das sociedades. Os filósofos da teoria do Estado de Natureza, eles deduzem que deve ter havido um tempo antes da existência das sociedades organizadas, das sociedades que precisam de normas, que precisam de leis, em que o ser humano vivia em liberdade ampla, plena. Esse tipo de visão acaba por levar outras questões em política, em filosofia política. E a principal delas, como eu falei, é sobre a origem do Estado. Ora, se a gente era livre e não precisava da sociedade organizada, o que aconteceu para que ela passasse a existir? Então, vamos pegar aqui esses três pensadores, os três principais conceitos, como eu falei, o primeiro deles é o conceito de Estado de Natureza. Para Hobbes, Thomas Hobbes, o Estado de Natureza seria tipo um vale-tudo, tá? Onde todo mundo estaria em estado constante de guerra, de todos contra todos. A natureza, nesse caso, seria muito crua, muito cruel, e revelaria o nosso Estado mais animalesco. É por isso que ele chegou a comparar os seres humanos com lobos, né? Quando ele disse que o homem era o lobo do próprio homem. Nessa zona ali de guerra, de estabilidade, né? As pessoas seriam, então, super egoístas. Elas pensariam só nos seus próprios interesses. E como não teria um governo ou regras, normas, né? Para colocar tudo em ordem, tudo acabaria sendo meio caótico e também violento. Hobbes dizia que a vida nesse Estado seria bem solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Agora, John Locke tinha uma visão um pouquinho mais otimista sobre o Estado de Natureza. Ele achava que as pessoas seriam mais tranquilas, vivendo em paz e igualdade no Estado de Natureza. Cada um teria direitos naturais à vida, à liberdade, à propriedade, e seguiria uma espécie de lei natural, que é como uma espécie de moral natural sobre todo mundo. Mas ele também notava que o Estado de Natureza tinha umas limitações, né? Principalmente quando dependeria de fazer valer a proteção da propriedade das pessoas de forma justa. A gente vai melhorar isso daqui a pouquinho, vocês vão entender. Já o Rousseau, né, vem e diz o seguinte. Bom, não acredito nem nessa teoria do Hobbes nem na do Locke. Ele dizia que nesse Estado de Natureza as pessoas seriam naturalmente boas e livres. Repara que, de alguma forma, Hobbes e Locke, pra eles, o Estado de Natureza realmente parece ter existido. Mas, pra Rousseau, ele trata o assunto como uma espécie de hipótese mesmo, sabe? Do tipo assim, se um dia a gente tivesse vivido ou viveu ali sem leis, a vida seria assim. Todo mundo seria bom. Todo mundo seria como se fossem bons selvagens. Essa ideia de bom, selvagem, esse mito, né, é uma tese de que o ser humano era puro, inocente em seu estado de natureza e porque ele era assim, não existia violência nem mazela. Na verdade, esses conceitos ou essa vida de violência e mazelas não teria alcançado a espécie humana porque não era da natureza da espécie humana agir assim. Todos nós agiríamos por bondade, porque nós não veríamos a necessidade de fazer o mal. Então, o egoísmo, a corrupção, né, a violência, como eu falei, só viriam depois, quando a civilização, né, ela se estabelece por causa exatamente pra ele da propriedade privada. No estado de natureza, todos viveriam em paz, em igualdade, sem precisar de governo ou de leis. Tá? Resumindo aqui, então, cada um dos três filósofos contratualistas tinha uma visão bem diferente do estado de natureza. Hobbes via o caos e a guerra, Locke via paz e igualdade, com algumas limitações, né, e Rousseau via paz também, só que igualdade natural, bondade, tá? É uma pureza. Próximo conceito, o conceito de igualdade. É importante colocar aqui igualdade porque, para os três filósofos, a igualdade era uma condição de todos os seres humanos no estado de natureza. Por isso que agora a gente vai entender o que eles estão chamando, né, de igualdade e que tem a ver também com liberdade. Hobbes acreditava que, no início, todos os seres humanos eram praticamente iguais na vulnerabilidade. Isso quer dizer que ninguém era mais forte ou mais esperto do que ninguém. E do mesmo jeito também não era nem mais fraco, né? Todo mundo estava sujeito a ser ameaçado ou até mesmo morto pelos seus iguais. e até mesmo sujeito a matar os seus iguais. Acontece que nessa situação, essa igualdade não era favorável para ninguém, né? Porque todo mundo vivia em estado de alerta, né? E quando não, em estado de guerra. Ninguém respeitava o direito de ninguém. Ou, pelo menos, ninguém se sentia seguro o suficiente para viver sem se preocupar em ser atacado ou violentado, sei lá, por exemplo, durante a noite, né? Então, todo mundo foi percebendo que a liberdade e a igualdade tinha um preço caro demais. Já do lado de John Locke, ele via que a igualdade no estado de natureza, assim como eu falei, de um jeito mais positivo, todo mundo, para ele, tinha a igualdade de liberdade e de independência. O que significava que ninguém era superior a ninguém. era como uma espécie de uma corrida em que todo mundo estava livre, igual, sob as mesmas condições e independentes entre si e todo mundo tinha a mesma possibilidade de chegar no final da corrida. Cada pessoa tinha seus direitos naturais, como eu falei, direito à vida, liberdade, propriedade, era algo natural, não podia ser retirado. E, essencialmente, nesse estado de natureza, as pessoas seguiam uma lei natural que era tipo uma regra moral que vigorava sobre todo mundo. Mas ele também percebeu que faltava uma certa ordem para garantir esses direitos, principalmente o direito à vida e à propriedade privada. Já o Rousseau, né, aqui diferente dos outros dois, obviamente, tinha uma visão bem para outro sentido. Ele achava que lá no início, pelo menos hipotético, né, as pessoas eram naturalmente boas e livres. Todo mundo vivia em paz, igualdade para todo mundo, harmonia para todo mundo, né, com a natureza, principalmente, e não tinha indício nenhum, né, do que a gente chama de sociedade hoje. A igualdade original, né, só foi interrompida quando começou a sociedade. Então, era como se fosse aquilo que nos nivelava. Todo mundo é igual e por isso eu sou bom, por isso eu respeito o outro, né. Resumindo, então, os três filósofos, mais uma vez, eles concordam que no começo todo mundo era igual e livre. Todo mundo tinha essa condição de estado de natureza. Só que cada um via, né, do seu jeito ali, a igualdade. Que, por um lado, ela precisava ser sanada, porque tinha problemas, ou ela precisava ser garantida, né. Tudo isso, então, acabou desembocando na necessidade, para cada um desses filósofos, da criação do estado, né, ou de uma sociedade organizada. E, para isso, precisava-se firmar um contrato social. Próximo conceito. O contrato social, né, lembra essa ideia de papel, de assinatura, né, é um conceito importante, que é compartilhado por os três filósofos, né, mas ele não é exatamente um papel oficial, não dá para encontrar esse contrato, né. É uma espécie de um acordo imaginário entre os seres humanos, onde as pessoas abririam mão de um pouco da sua liberdade, em troca da proteção e dos benefícios que o governo estabelecido ali ofereceria. Mas cada filósofo tem sua própria maneira de ver isso. E outra coisa, não dá para estabelecer o momento em que isso aconteceu, o momento que isso começou, porque não está registrado, né, mas dá para acreditar que em algum momento isso aconteceu. Vamos lá, então. Hobbes acreditava que os seres humanos concordariam em criar um governo super poderoso, que ele vai chamar de Leviatã, tá, daqui a pouco a gente explica melhor, e que ia manter a ordem e tiraria todo mundo desse estado de guerra. Nesse caso, o contrato social tinha que ser definitivo, ou seja, uma vez que ele foi assinado, ele não tinha volta. Esse estado é um estado absolutista, as pessoas escolheriam um representante dentre elas, que poderia levá-los a um estado de segurança, de paz, mas de uma espécie de limitação da liberdade. Dessa maneira, então, a pessoa que foi escolhida para ser esse rei absoluto, esse líder absoluto, ela não poderia ser deposta justamente porque ali abriria mais uma vez margem para voltar para o estado de guerra de todos contra todos. Quer dizer, se não há segurança mínima naquele que governa, imagina naqueles que são governados, né? Já John Locke disse que as pessoas, elas aceitariam criar esse governo, assinariam esse contrato, para poder garantir seus direitos, principalmente, como eu falei, vida, liberdade e propriedade. E, diferente de Hobbes, Locke achava que se o governo não cumprisse o seu papel, as pessoas, elas teriam direito de se rebelar contra ele, porque a vida é mais importante do que o governo, a liberdade é mais importante que o governo, a propriedade privada é mais importante que o governo. Já o contrato social ali de Rousseau, o terceiro pensador aqui, é diferente, como sempre, mas radicalmente diferente. Para ele, o contrato social deveria ser feito por uma vontade geral, ou seja, todo mundo, todo membro da sociedade teria de concordar de forma unânime, voluntária, a assinar esse contrato. A ideia dele era criar uma comunidade política que trabalhasse para o bem, mas de todo mundo. Rousseau defendia uma democracia direta, onde todos os cidadãos deveriam participar das decisões políticas, democracia e não absolutismo. Então, dessa forma, também, o governante poderia ser retirado se não cumprisse a vontade geral. Muito bem, agora, dito os três conceitos mais importantes para os três, eu selecionei mais dois conceitos que vão complementar a teoria de cada um deles. Como eu falei aqui, isso agora vai deixar cada vez mais específico o pensamento, o pensador e a teoria de cada um, para que vocês entendam que, apesar de ter uma base comum, eles vão para caminhos bem diferentes. Começando com os dois conceitos, então, de Hobbes. O primeiro deles, soberania, esse absolutismo ali. Soberania é um conceito chave para o Hobbes e é um tipo de poder supremo do Estado. É como se o Estado mandasse em tudo e em todos dentro do território, sem chororô, ele tem a autoridade para criar e aplicar leis e controlar os cidadãos. Ninguém pode desafiar ou contestar a soberania do Estado. Isso é super importante para evitar que a sociedade vire de novo aquela guerra, voltar àquele Estado sem lei, para garantir, então, a paz, a ordem e a segurança. Vamos, então, para o próximo conceito que eu já citei aqui antes, que é o conceito de Leviatã. Inclusive, o conceito que dá nome ao principal livro do Hobbes que trata de política. Leviatã é uma figura de linguagem, ou uma metáfora que Hobbes usa para representar esse Estado, então, que é soberano. Ele comparava o Estado a um monstro marinho, gigante, esse Leviatã, que é inspirado numa figura mitológica, bíblica. Então, assim como o monstro tem um poder enorme sobre o mar, o Estado tem um poder gigante sobre a sociedade. O Leviatã é criado pelo tal contrato social onde as pessoas concordavam em dar parte da sua liberdade, poder em troca da proteção, também em troca da ordem que o Estado oferece e acima dele não há ninguém. Ou seja, ele não pode ser derrubado, não pode ser morto porque ele é uma figura mitológica, né? Então, e também a vida das pessoas depende dele. Rousseau, agora, também mais dois conceitos. O primeiro deles, já citado aqui, vontade geral. Essa tal vontade geral é uma ideia super importante para o Rousseau. ele acredita que quando as pessoas se juntam para formar a sociedade, elas precisam encontrar uma vontade coletiva, já que a vontade individual passa a não ser mais possível, né? Essa vontade busca o bem de todo mundo e o interesse da comunidade toda, não só de uma pessoa ou de um grupo, porque não dá mais, né? É como se fosse um interesse comum que representa o que é melhor para todo mundo. Para ele, essa vontade geral deve ser poderosa e deve guiar as decisões políticas e também as decisões do governo, priorizando o que é melhor para todo mundo, não só para alguns poucos, né? Então, a vontade individual não é levada a sério, mas quando ela é subsumida pela vontade geral, ou seja, se a vontade geral der conta das vontades individuais, é até melhor. E agora, para ele, o conceito de democracia, que é óbvio, vocês sabem que significa o poder do povo, mas é diferente da nossa democracia hoje, tá? Não é essa que a gente estabelece na nossa vida hoje. Para ele, é uma espécie de democracia participativa. Para ele, essa é a verdadeira democracia, né? Porque é a democracia direta. Nesse tipo, então, todo mundo tem a chance de participar diretamente das decisões políticas e sem necessidade de ter representação de outras pessoas. Ele achava que, assim, a vontade geral do povo seria expressada de forma mais autêntica e as decisões políticas, elas seriam baseadas no que é bom para todo mundo, porque todo mundo participou, né? Não foi representado por ninguém. E agora, para terminar, então, dois conceitos do Locke, para você também entender melhor o conceito, a filosofia dele. Já vou deixar um spoiler, não vou dizer o que é liberalismo, porque aqui cabe um vídeo inteirão, né? Sobre liberalismo e pode ser que venha aí na nossa playlist de ismos em breve. Mas, coisas que vão fundamentar o pensamento dele, propriedade privada, tá? Olha só. Para Locke, a propriedade privada é uma ideia super importante. No começo, todo mundo tinha acesso à terra e a recursos. Mas aí ele diz que, quando alguém põe o seu esforço e o seu trabalho para transformar esses recursos em alguma coisa valiosa, isso se torna propriedade privada. Tipo assim, você planta, cultiva, constrói algo com o seu suor do seu rosto, aí isso torna-se um valor para você. e mais do que isso, se torna algo seu. Ele achava que era justo que cada pessoa tivesse direito a aproveitar daquilo que ela mesmo fez acontecer. Era dever, inclusive, do Estado garantir isso. E agora, o próximo conceito tem a ver com isso, porque quem faz a propriedade privada ter valor é o trabalho. O trabalho é essencial para a teoria política de Locke e é como se fosse o ato de transformar a natureza com o esforço próprio. Quando você trabalha, você cria valor e faz com que os recursos naturais se tornem coisas valiosas. Aí, essas coisas se tornam a sua propriedade privada. Ele via o trabalho como uma forma de mostrar o poder do indivíduo sobre a natureza e também de diferenciar as pessoas. Quem trabalha merece mais. E aí, ela vai ganhando mais direito aquela propriedade. Então, o trabalho é fundamental para a nossa sobrevivência, para o nosso progresso e para o nosso avanço naquela corrida. Lembra que eu falei da corrida? lá no começo para você ir adiante nessa corrida. Bom, eu acho que é isso. Tem bastante coisa aqui para você entender todo esse contexto desse pensamento. Faltou muita coisa, mas eu acho que agora você consegue ler os pensadores, textos sobre eles e também já avançar um pouquinho no pensamento de cada um deles. E para isso, aqui no final, eu deixo sempre para vocês dois vídeos que vão complementar essa teoria. Vou deixar aqui um do Hobbes e um do Rousseau porque são os mais diferentões entre si e também já vou agradecendo você por me acompanhar até o final desse vídeo. Muito obrigado, até a próxima e tchau!